O torcedor do São Paulo na expectativa de ver a rede balançar. Rogério partiu para a cobrança! Gol! É do São Paulo! Rogério Sene! Rogério Sene! De falta, a bola passou no meio da barreira do Santa Cruz. E isso atrapalhou o goleiro Guto. A bola ainda quicou antes de chegar ao gol. Aos 25 minutos do primeiro tempo aqui no Recife. Rogério Sene de falta, o quinto gol dele de falta no Campeonato Brasileiro. Está na frente o São Paulo. 1 a 0 e a vibração do Rogério Sene.